Vigésimo terceiro é o bonde do PK Bagulho é louco, zona norte do fila do mar É o terror da Sargento Hermínio, você tá ligado Várias missão no dia a dia, é o moleque bolado Se liga, Urupu, comédia vacilão Esse é o presidente Kennedy, tá pesadão Forte abraço dos guerreiros, bonde chapa quente É o PK periculoso, então saia da frente Valeu mano, o Ciclope e o Fábio Mortão O Zé Roberto e o Raro, o Heitor e Alemão O Fred e o André, o Kleber e o Segui Tiago, o César, o Neném, o Mike, o Chatolim Tem o Bailson e o Clayson, o Ney, o Pão Tem o William, o Bazuca, o Chico e o Saigon O Edili, a Dorian, Caxixa e o Reinaldo Tem o Batalha e o Pro é o PK bolado Leandro, Rodrigo e Major, Tetã e Claudinho O Jefferson e o Gustavo, Edson e Dinho Tem o Caíton, o Diego e o Nacélio Tem o Naldo do Pirambu e o Rigoberto Valente esses guerreiros que fortalecem geral 23º Núcleo do Fina Moral O bonde é VAP, tá na atividade É o PK que dá sacode o terror da cidade Bate, de frente que você vai ver O terror da Sargento Hermínio pra fortalecer Bonde Sinistro, terror do lado ar Leões da Turca é o Pesadelo, é o bonde do PK Bate, de frente que você vai ver O terror da Sargento Hermínio pra fortalecer Bonde Sinistro, terror do lado ar Leões da Turca é o Pesadelo, é o bonde do PK Leões da Turca é o Pesadelo, é o bonde do PK 23º é o bonde do PK Bagulha louco, zona norte do fila do bar É o terror da Sargento Hermínio, você tá ligado Várias missão no dia a dia, os moleque bolados Se liga, Urupu, comédia vacilão Esse é o presidente, Kennedy tá pesadão Forte abraço, um monte guerreiro, o bonde chapa quente É o PK perituloso, então saia da frente Valeu mano, o Ciclope e o Fábio Motão O Zé Roberto e o Raro, o Heitor e Alemão O Fred e o André, o Kleber e o Segui Tiago, o César, o Neném, o Mike e o Chatolim Tem o Bairson e o Gleison, o Ney, o Pão Tem o William, a Ubas, o Cachico e o Saigon O Edili, a Doria, Cachicha e Reinaldo Tem o Batalha e o Pro é o PK bolado Lendo o Rodrigo e Major, Tetã e Claudinho O Jefferson e o Gustavo, Edson e Dinho Tem o Caíton, o Diego e o Nacélio Tem o Naldo do Pirambu e o Rigoberto Valente esses guerreiros que fortalecem geral Vigésimo terceiro núcleo, Tufi na moral O bonde é VAP, tá na atividade É o PK que dá sacode o terror da cidade Parte de frente que você vai ver O terror da Sargento e Esminho pra fortalecer Bonde Sinistro ou Terror do Lado Ar Leões da Turpa é o Pesadelo ou Bonde do PK Parte de frente que você vai ver O terror da Sargento e Esminho pra fortalecer Bonde Sinistro ou Terror do Lado Ar Leões da Turpa é o Pesadelo ou Bonde do PK Leões da Turpa é o Pesadelo ou Bonde do PK